Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina, o canal mais louco do YouTube, isso aí galera, descendo de novo aqui o câmbio do Fiat Siena, como muitas pessoas aí acreditam né galera, todo mundo só mostra o lado bom da coisa, tudo funcionando redondinho, aqui não, eu mostro a coisa boa e a coisa ruim, quando dá ruim a gente mostra, quando dá bom a gente mostra também, e aqui deu ruim tá, deu ruim pelo seguinte, retiramos o câmbio, fizemos aquela limpeza que vocês viram aí há um tempo atrás, trocamos toda a parte ali da embreagem, tudo trocado, tudo bacaninha, bonito, maravilhosamente bem, vazou óleo, na hora que vazou óleo, eu estava achando, eu achei que o óleo estava vindo aqui do retentor do volante do motor aqui atrás, porque essa é uma peça que costuma dar problema, tá, mas não é normal dela dar defeito, mas costuma dar problema, tirei o câmbio para ver o que estava acontecendo, e o que deu defeito foi aqui dentro, olha, deu defeito aqui nesse anel de vedação do retentor do ex-piloto, esse anelzinho aqui ó, tá vendo que tem uma borrachinha preta aqui, essa borrachinha que deu defeito, que tristeza viu galera, trocamos aqui ó, o retentor do ex-piloto, tá trocado, tá bonitinho, bacana, não tá vazando nele, o que vazou foi nesse anelzinho aqui, agora vem o problema hein, vou tentar achar um anel desse para comprar, se eu não achar um anel desse aqui para comprar, eu estou lascado, porque esse anel não é tão simples de achar para comprar viu galera, não é tão simples, quanto da medida dele e da espessura, e olha para vocês verem como que vazou bastante óleo aqui, a gente tem até que completar o ônibus, se bem que ele vazou ali, mas não chegou a pingar muito no chão não, porque quando a gente identificou o carro ainda estava aqui na oficina, o cliente não chegou a rodar com o carro, não foi tão complicado, mas é uma situação que não é tão agradável né galera, imagina você aí, você monta um carro inteiro, motor, câmbio, monta tudo, liga o carro, roda com o carro de quinta, deixa o carro meia hora ligado, 40 minutos aí, uma hora, duas, aí o carro começa a dar uma gota de óleo, você fica desesperado né, a gente fica desesperado viu galera, não é o ideal, mas como eu falei para vocês, aqui a gente está para mostrar a verdade, serviço de manutenção, tem dessas coisas, você dá manutenção, uma peça pode sair com defeito, tem gente que pode perguntar o seguinte, pô Darlene, por que você não trocou esse anel de vedação antes, por que que, sei lá, por que que, por que que ele deu defeito, galera, não é tudo que a gente troca no carro tá, esse anel de vedação aqui por exemplo, ele normalmente, esse anel de vedação aqui, ele normalmente não dá defeito, vou até tentar retirar ele aqui ó, a gente vê se ele, olha aqui ó, esse trenzinho aqui, esse tamanhinho, normalmente ele não dá defeito, e normalmente, normalmente tá galera, a gente não acha dele para comprar, e por isso que a gente coloca ele do jeito que ele está, tem gente que vem e passa silicone, passa silicone no anel, coloca ele no lugar lá e seja o que Deus quiser, eu tentei a primeira opção, que é permanecer com ele, mas não deu, então a gente troca tudo aqui, e agora eu vou correr atrás de um desse aqui, para poder ver se acha, aí você pode me perguntar o seguinte, Darlene, tem mais um negócio aqui dentro, tem um rolamentinho aqui, vai trocar esse rolamento, não? Galera, isso aqui é parte do câmbio, não é parte do motor mais, tá? Então é bem difícil de achar esses componentes para poder comprar, achar, acha, mas para trocar aquilo ali, eu já tenho que desmontar aqui a parte do câmbio, beleza? E desmontar o câmbio, já são outros 500, ela não faz mais parte ali da retífica, não tem nada a ver com o que a gente está mexendo, embora pode ser que precise no futuro, se aparecer defeito aqui na oficina ainda, é claro que a gente pode oferecer o serviço para o cliente, se ele quiser a gente executa o serviço, não tem problema, mas não é um serviço rotineiro que a gente costuma fazer aqui na oficina, tá beleza? Isso aqui foi uma fatalidade, não era para acontecer, aconteceu, vamos substituir a peça, vamos voltar com tudo para o lugar aqui, e você pode estar se perguntando o seguinte, nossa, o cliente vai ter que pagar de novo, de forma alguma, viu galera? Isso aqui, enquanto o carro não sair da oficina e ele rodar um pouco no carro e avaliar, o carro ficou bacana, ele não tem que pagar nada não, está aqui dentro da oficina ainda, mel na chupeta, né? Então, esse aqui daqui a pouco a gente vai resolver, vou ver se você consegue achar isso aí na oficinação, faz uma substituição ali, que seja o que Deus quiser, da mesma forma que eu vou explicar para vocês, viu galera? Aqui tem uma triseta aqui dentro, a gente tira essa coifa aqui, tira tudo, troca a coifa, você não troca a triseta, você troca a triseta quando ela dá defeito, beleza? Pode ser que você tire isso tudo, coloque no lugar, depois e fale assim, ah, deu defeito aqui, é, vamos arrumar agora, porque aí não tem outro jeito, né? Mas a gente não sai trocando tudo, porque senão o carro fica muito caro para poder dar manutenção, tá beleza? E tem algumas peças, galera, que eu vou falar para vocês a verdade, viu? Não acha, deixa eu ver se esse carro aqui tem, tem um anel de vedação do Uno, esse aqui é igual, vou mostrar para vocês aqui, aqui tem essa abraçadeira, atrás aqui tem como se fosse uma peça de metal, e aqui tem um anel de vedação, esse anel de vedação não acha para comprar, quando acha, você tem que procurar tudo quanto é lugar no planeta, você tem como se quase que garimpar, eu já achei para comprar dele aqui uma época, e foi na concessionária, todos os paralelos que a gente comprou e colocou no carro deram problema, então, foi um negócio chato, eu tive que desmontar ele, eu acho, quatro vezes, se não me engano, na época, né? mas consegui baixar o defeito, agora vamos partir aqui para um Fiat, um Ford Fiesta, com o motor Zetec Roca, hein, galera? Vou fazer só um apanhado aqui do que está acontecendo aqui na oficina, esse Ford Fiesta está com o problema seguinte, o sensor de temperatura dele, nesse momento está mostrando 52 graus, só que ele está desligado, eu vou ligar o que está no carro aqui, e mostrar para vocês para onde que ele vai, 114 graus para você ver, está pegando fogo cá, hein? Caramba, o que aconteceu com essa loucura aqui? Tirou ele de novo, 52 graus. Quando acontece isso aqui, galera, normalmente funciona o seguinte, o carro chega na oficina com o eletroventilador ligado no talo, na segunda velocidade, porque ele entrou em modo de emergência, é claro, você vai ter que entrar com o scanner, fazer os testes, ver se tem alguma avaria, esse aqui apresentou uma avaria justamente no sensor de temperatura, então como ele já chegou com essa avaria no sensor de temperatura, eu olhei aqui, está mostrando mais de 100 graus, desconectei lá, diminuiu a temperatura, o último teste que tem para fazer, é pegar um sensor velho, isso aqui é a coisa que eu vou mostrar para vocês, porque tem gente que não acredita, ó, aqui é a prateleira da bagulheira, né? 1, 2, 3, 4 sensores, é o que eu tenho de sensor velho aqui na oficina, e aqueles outros ali, eu nem sei de que carro que é, por que eu não tenho peça velha aqui na oficina, galera? Teve um cliente, que infelizmente, ele interpretou, estava com vela de ignição aqui para fazer teste, ele interpretou da forma errada, ele achou que eu estava colocando peça velha no carro, e por ele achar que eu estava colocando peça velha no carro, eu compreendi o raciocínio dele, eu prefiro não ter peça mais velha aqui na oficina, a não ser com exceção desses quatro sensores aí. Depois que esse camarada pensou desse jeito, eu vou mostrar para vocês aqui, nós começamos a comprar peças novas, bobina, a gente tem algumas, lâmpada tem algumas, vela de ignição, nós temos algumas, cabo de vela, tem alguns, isso aqui tudo para não ter que usar uma peça velha para fazer teste. E aí também, como mudou o raciocínio nosso, por conta do cliente, é claro, ele também não está errado, tá galera? Eu mudei a forma de agir aqui na oficina, o que eu faço normalmente? O carro chega para dar manutenção, tem que fazer um teste qualquer, eu já passo para o cliente, que ele vai ter um gasto, só de deixar o carro aqui para poder fazer manutenção. Ah, eu quero só olhar o que tem de defeito no meu carro. Ah, você quer só olhar o que tem de defeito no carro, coisa simples? Deixa o carro aqui, você já vai ter um gasto, beleza? Porque eu vou ter que gastar tempo para poder ver o que tem no seu carro. Se eu vou fazer teste, dependendo do teste, com peças novas, eu vou passar um pré-orçamento para a pessoa, dependendo da situação, se eu precisar colocar uma vela de ignição para testar, e a vela de ignição for problema, ela já fica no carro. E aí acabaram-se os problemas. Então, normalmente eu tenho peças novas, eu não tenho peças velhas assim para poder testar. Agora eu vou fazer o seguinte, sensor de temperatura 52 graus, vou colocar esse sensor aqui, velho, deve dar aí próximo de 25 graus, mais ou menos. Confere, galera, vou espetar ele lá, vocês vão ficar de olho aqui, 28 graus, que coisa maravilhosa, 28 graus. Então, o nosso problema aqui de início, é o sensor de temperatura. Só que esse sensor de temperatura, você tem que fazer o seguinte, você vai ter que colocar o novo, e tem que avaliar o anel de vedação dele, para ver se ele está bacana, porque na hora que você tirar ali, você também tem que ser rápido. Você tira ele, coloca o outro, porque senão o fluido de arrefecimento seu vai vazar todo, então você tem que ser bem rápido aí, coloca o outro no lugar, e fim de papo. Não precisa fazer sangria, talvez você vai precisar completar um pouco o fluido. Bacana? Ah, Darlene, quanto que o cliente vai pagar nesse serviço aí? Galera, vai pagar aqui, a troca do sensor, vai pagar para escanear o carro, beleza? E vai pagar o sensor também, né, claro, porque a peça nova tem que pagar. Vai ficar caro? Depende do bolso de cada um, né, galera? A gente não pode falar que vai ficar caro, ou se vai ficar barato, porque tem gente que ganha R$ 1.500, talvez pode ficar caro, tem gente que ganha R$ 15.000, talvez pode ficar barato. Então, cada um tem um salário diferente, pode ser que vai ficar caro, pode ser que vai ficar barato, beleza? Mas é um serviço que tem que ser feito, galera, independente se vai ficar caro ou barato, não dá para rodar com o carro em modo de emergência, o carro fica ruim. E acabando de trocar esse sensor aqui, eu vou dar uma analisada também no sistema de ignição desse carro, que me parece que ele está dando uma falhadinha. O carro está falhando, o que pode ter de defeito? Pode ser vela, pode ser cabo de vela, pode ser bobina, e pode ser até bico injetor. Então, pode ser que quatro defeitos, simplesmente para o carro parar de funcionar. E pode ser que os quatro tenham defeito. É a possibilidade. Então, nós vamos fazer teste, vamos entrar com o FSA 500 aqui. Vamos fazer esse teste e ver o que está acontecendo com o carro. Vou tentar mostrar para vocês aí, no decorrer do vídeo, o que está acontecendo com ele, para a gente chegar na conclusão, se troca vela, se é cabo de vela, se é bobina, se é bico injetor, se troca tudo, ou se vai ser uma peça só. É, galera, aí, o câmbio já foi montado. Infelizmente, não dá para mostrar aquele passo a passo, como montar o câmbio não, tá? O carro já dá para ligar ele, já está funcionando maravilhosamente bem. Ainda tem que estar sem o tubo aqui de aspiração, mas nós estamos testando o carro, tá? Uma acelerada nele aqui. Opa, é tubo querendo espirrar, né? Tá doido? Então, galera, está montado, agora é só esperar passar o dia, agora nós já estamos fechando a oficina, vou esperar passar o dia aqui, para fazer o seguinte, nós vamos dar uma olhada nesse carro, ele estava com um pouco de óleo, em cima da cabeça do pistão, é isso mesmo. É igual eu falei com vocês aí, quem não gosta da verdade, galera, está no canal errado, tá? Aqui eu passo a verdade, acontece o que acontecer. Deu problema lá no... Ah, falar isso, vou até mostrar para vocês. Galera, o anel de vedação lá do... do... ex-piloto, nós achamos dele original para comprar, tá? Deixa eu ver se dá para mostrar o código para vocês. Aqui, o código é esse aqui. Eu não sei se esse código é de cima, se é o de baixo, mas é isso aí. Anel de vedação do ex-piloto. Galera, o anel de vedação caro, ou coisa cara, eu vou falar para vocês a verdade, eu nunca tinha comprado uma pecinha tão cara na minha vida. Eu até tenho um anel de vedação parecido com ele aqui, mas não era igual ao que estava. Esse aqui é um pouquinho mais grosso, e o que vai no carro é um pouco mais fino. Troquei ele, caro até não aguentar mais, tá? Mas está instalado, aí eu vou fazer o seguinte, no próximo dia útil, vai ser no próximo vídeo que vocês vão assistir aí, eu vou tirar as velas de ignição desse carro, antes de ligar ele, e vou olhar lá na cabeça do pistão, para ver se tem óleo. Se tiver óleo, eu vou dar uma olhada na parte de cima, nas válvulas do carro, para ver se tem óleo. Eu já fiz esse vídeo, esse teste ontem, e ele estava com um pouco de óleo. Então, eu já sei que ele estava escorrendo um pouco de óleo, nos retentores de válvula. Se tiver parado, eu vou deixar mais um dia em teste, e se parar totalmente, eu entrego o carro para o cliente. Aí ele roda e me fala como vai ficar. Se persistir, vou tirar a tampa de válvulas desse carro, vou tirar o eixo do comando de válvulas, e vou fazer a troca do retentor, mais uma vez, nesse carro. Lembrando que esses retentores foram todos trocados, tá galera? Graças a Deus, o pessoal da retífica aí parece que está fazendo um bom serviço, mas, nesse caso aqui, eu não sei o que aconteceu. E eu vi que os retentores são novos, tá? Então, não sei se o retentor estava guardado há muito tempo, se a marca deu problema, não sei o que aconteceu, mas estava desse jeito. A única coisa que eu ia, igual o... Quem já assistiu o filme aí do... O Homem que Desafiou o Diabo, né? O Ojoara lá. Não, não foi nem esse filme, não, foi do Celto Mello. Eu não sei como é que funciona, só sei que foi assim. Então, eu não sei o que aconteceu com a peça, só sei que ela estava com defeito. O que eu posso fazer aqui, é desmontar e trocar a peça de novo, e tentar fazer o carro voltar ao normal. O retentor do ex-piloto foi trocado, amanhã eu vou ligar esse carro, se a parte do retentor de válvulas ali estiver ok, se não tiver óleo dentro da câmara de combustão estiver ok, tudo certinho, eu vou entrar com o boroscópio lá dentro, tá galera, para olhar. Se estiver tudo sequinho, tudo bacana, eu vou dar partida nesse carro, vou deixar ele esquentar, e nesse meio tempo, vou fazer a limpeza do sistema de arrefecimento. Bacana? Fiz a limpeza do sistema de arrefecimento, fiz a limpeza do sistema de arrefecimento, vou deixar o carro esfriar, e vou olhar com o boroscópio lá na válvula de novo. Se estiver tudo ok, eu entrego o carro para o cliente. Vou tentar dar uma limpadinha nesse carro aqui, tá galera, no cofre do motor aqui, porque está bem sujo, e quando a gente faz a retífica, eu gostaria muito, galera, de limpar peça por peça, tudo certinho, mas tem hora que não dá, é bem complicado, tem hora que dá para fazer, tem hora que não dá, vai depender muito da situação do serviço, vai depender muito, lembrando aqui, eu tinha até cabelo esquecido, eu já tinha esquecido, essa mangueira aqui, tem que trocar ela, ela está rachada. Eu gostaria muito de deixar o carro limpo, novo, bacana, bonito, maravilhoso, mas, às vezes, só para limpar o cofre do motor desse aqui, a gente demora meio dia, às vezes é demorado, mas eu vou ver o que é possível fazer aqui, para deixar o carro o melhor possível, bacana? EcoSport já está em funcionamento também, já está do jeito aí praticamente, para entregar para o proprietário, só que, eu estou precisando testar o ar-condicionado dela, essa EcoSport está acontecendo o seguinte, quando ela está com o eletroventilador, quando ela está com o ar-condicionado ligado, ela está subindo um pouco a temperatura, não é o ideal de acontecer, eu estou com suspeita de baixa pressão, lá no sistema do ar-condicionado, aí ele está forçando todo o sistema, só que aí, para a nossa alegria, aqui é desse jeito que funciona, fui abrir o capu do carro, quem disse que abriu? Travou o capu fechado, então vou ter que arrumar um jeito de abrir esse capu, para ver como que vai, não sei nem como por onde começar, vou falar a verdade para vocês, nunca aconteceu isso aqui na oficina, não com esse carro, com outros carros já aconteceu, aconteceu duas vezes aqui, mas com esse tipo de carro, nunca, vou mostrar para vocês galera, é um negócio complicado, é um carro relativamente novo, bonito, mas olha para vocês verem aqui, a borracha da janela dele, está toda craquelada, é um carro que já está começando a chegar ali, no final da vida útil, está começando a ficar ruim, já está começando a pedir outro, é realidade galera, vai começar a apresentar defeito, e vai começando a ficar frequente, essa manutenção, então, eu já falei com muitas pessoas o seguinte, o carro começa a chegar nessa condição, você pode dar manutenção, rodar com o carro, mas ele vai continuar sempre dando manutenção, porque as partes dele, plástica, borracha, está tudo começando a dar defeito, isso faz parte, é um, como vocês dizem, é o processo da vida do carro ali, se você for trocando, é claro, ele vai durar mais tempo, as partes metálicas, mas parte de plástico, borracha, tudo vai deteriorar, e você vai ter que ir dando manutenção, bacana? Então no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, o que vai acontecer com esse Siena, já estou ansioso, para entregar ele para o proprietário, já dei uma volta aqui, no quarteirão com o carro, mas eu quero entregar ele, zeradinho, o cara pode rodar, pelo menos um ano, ou dois, sem precisar ficar com dor de cabeça, é claro que, por exemplo, bobina não foi trocado, cabo de vela não foi trocado, a vela de ignição foi trocada, bigos e jetores não foram trocados, isso tudo ainda pode dar defeito, mas a parte de funcionamento mecânico, eu quero que esteja top, bacana? Um grande abraço para você, até o próximo vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, até mais!